Mas, estão pedindo e é momento de Cardini o mentalista. Cardini, que fará você, Cardini? Estão pedindo como as pessoas gostam que você rasgue dinheiro. Sabe qual é a intenção? É que você vá preso. Porque é crime rasgar dinheiro. Dá pra botar fogo, se for botar fogo, mas é improviso total. Não, hoje não. Se rasgar, você rasga e recompõe. Hoje tem policiais aqui presentes, eu não quero arriscar. Aqui está o Coronel Leonel e o Cardini poderá sair algemado porque rasgar dinheiro ou queimar dinheiro é crime. O dinheiro que está no seu bolso não é seu. O dinheiro é simplesmente uma forma circulante das riquezas no país. Eu estou vivo pela primeira vez, hoje o programa 296. Ele conta cada programa, cada minuto que vem aqui. É impressionante. Eu sonhei essa noite que hoje não seria um bom dia pra mim. Uma boa noite. E tem uma faca que fará Cardini. Nós tentaremos... Calma, Cardini. Calma. Nós tentaremos um experimento muito difícil. Opa. De pré-cognição. Adivinhação do futuro. Você colaboraria comigo, Rebelato? Claro que sim. Claro que sim, meio tétrico. Eu preciso que você declare que nada foi combinado. Estou meio desmemoriado. Hoje eu me lembrei do Papillon, Papillon que é borboleta em francês, do filme, disse bem o Biba, do livro de Henri Charrier e o Lee Marvin, foi o ator, né? O protagonista. Eu estava com o Lee Martin. Lee Marvin. Isso aí. Morreu há 15 anos, né? Correto, correto. Papillon. É uma história fantástica aqui na Guiana, né? A francesa, aquela famosa prisão que era uma ilha. Papillon. Bem, quem ia ganhar o prêmio não ganha mais. Eu ia fazer uma brincadeira pra dar prêmio, ele já. Mas eu ia dizer em russo. Eu esqueci em francês, mas em russo é que é lindo. Mariposa, Papillon. Babushka. É borboleta em russo. Não sabia. Babushka. Babushka, Babushka. Eu tive uma cadelinha chamada Babushka. Mas vamos lá, sou fiel depositário. Ontem eu tive um sonho, um sonho. E coloquei numa folha de papel e coloquei dentro do envelope. Aqui nós temos três balões com três folhas totalmente isoladas. Estão perguntando, esclarecendo, são balões, não confundam. Balões. Aqui nós temos uma previsão, uma previsão, e duas folhas totalmente branco. Nós precisamos agora eliminar dois balões. Duas folhas. É a primeira previsão. Não sei se você mesmo, Bibo, você quer eliminar os balões. Vai ficar um balão só. Cuide pra não ser induzido. Não. Você pode estourar qualquer balão. Atenção. O Cardini, ele é um dos melhores ilusionistas e mentalistas do Brasil disparado. Eu quero lembrar aqui, antes que eu esqueça, que Cardini não cura doença, não encontra pessoas perdidas e nem conserta pessoas apaixonadas. O Cardini é ilusionista e mentalista. Exatamente. Então, não peçam para curar câncer, tipo de coisa. Não funciona. E agora? Precisamos eliminar dois balões. Eu quero que você fure dois. Cuide pra não ser induzido. Nós ficaremos apenas com um balão. Não, olha só. Olha o que ele faz. Ó, só um segundinho, Bibo. Dois balões tem folhas em branco e um tem a minha previsão. Um tem a tua previsão. É. Atenção, a faca. Eu vou, farei aqui um estilo Hitchcock. Você até não tem a música. Pá! Isso. Esse aqui não usamos mais. Não usa mais. Qual é que você quer eliminar? Nós temos dois aqui. Você vai ficar apenas com um. Você vai eliminar esse ou... Não, esse. Você que sabe. Esse. Você que sabe. O que você quiser. Esse aqui, vai esse. Tá. Pode ser? Pode ser. Não, então eu vou nesse. É nesse, então? Pode ser esse? Você que manda, Bibo. Então, vou mudar. Não, vou mudar. Levemente indeciso. Tá. Esse também não usamos mais. Aqui nós temos apenas um balão. Bibo, eu quero que você segure até o final. Não largue mais. Não quero tocar. Rebelato, você colaboraria comigo? Claro. O cachorro mesmo. 10 reais, 10 reais. Bom, aqui nós temos um baralho com... 52 cartas. Tá. Um close. Um close, um close, pra ter certeza que não é combinação, baralho diferente. Cartas diferentes, não baralho de mano. Vamos cortar aqui o baralho. Vamos completar o corte. Rebelato, se eu pedir pra você pensar numa carta, as pessoas em casa podem achar que foi combinado. Ou poderão achar que eu consigo induzir telepaticamente pra dizer o que eu quero. E a minha mandinga? Não, então eu quero que você tire qualquer quantidade de cartas, menos de um terço do baralho. A quantidade que você quiser... Menos de um terço. Menos de um terço. Qualquer quantidade que você quiser, coloque a sua mão em cima pra eu não saber a quantidade. Tirei uma só. Não. Não pode? Pode, mas aí não tem graça. Aí não tem graça. É, aí você vai achar que é combinado. Qualquer quantidade, né? Menos de um terço está aqui. Pode botar a mão em cima. A mão em cima. Quer trocar ou não? Não. Coloque a mão em cima. Vocês podem ver que tirou com total liberdade, já que nós vamos colocar algumas cartas. E olha o relógio do Rebelato, que relógio, hein? Ganhei do Bibo Nunes de aniversário. É mais que um relógio, né? É um portento. Bah. Aqui nós colocamos algumas cartas aqui, e nós vamos escolher a carta da seguinte forma. Pra ter certeza que é totalmente aleatória a escolha. Se você tiver três cartas, Rebelato, você vai contar uma, duas, três, e essa carta nós vamos separar. Sem ver. Se você escolher dez, uma, duas, três, separaríamos a décima carta. A décima quinta. A quantidade que você tiver na mão vai determinar a carta que nós vamos separar. Tá. E a carta que está aqui? Pode contar. Que fará Cardini? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos deixar essa carta separada. Perfeito. Não trocaríamos mais até o final. Que fará Cardini? Eu quero mostrar que as cartas aqui... Cardini é a sucessão. Olha, as cartas são todas diferentes. Qualquer carta poderia, não é, não é um truque de mágica, é baralho preparado. Todas as cartas são diferentes. Você escolheu aleatoriamente uma carta. Olha, já que está essa. E se hoje eu estiver numa boa noite telepática, a carta que está ali está prevista nesse envelope que você, o Bibo, selecionou. Toda essa confusão que você escolheu aqui e ali, esta carta, você disse que está aqui, ela deveria estar aí, a carta que nós temos ali. Que é a décima segunda daqui. Bem, vamos ver? Sim. E a réplica daqui. Por favor. É que Cardini, ele vê o futuro. Ele saberia que carta, essa já é conhecida. Cardini e sua assinatura televisiva para imantar... Não, a la Hitchcock. Abra, amigo, não quero tocar. Não, não quero tocar. Não. Bem longe de mim, Bibo, para ter certeza que eu não vou substituir ele. Eu não sei que carta erra, ninguém sabe. Ninguém sabe que carta erra. Então dá para... Não tem carta. Errou. Então ficou lá. Cadê os dois? Não, não. Calma, amigo. Não, os dois estão ali embaixo. Mandou escolher um só tinha. Este tem branco. A mágica não terminou, Bibo. Por favor, né, Belato? Vira a carta. E fará Cardini, o metalista. Vira a carta, um close. Vira a carta. Ah! A única carta branca do barado. A única carta branca do barado. Esse é a Cardini, o metalista. Não. Ei, eu tinha visto as cartas, né? E aí? Explique você, Freud dos Pampas. Você estava junto, a Cardini. Explique. Porque nem Freud explicar. E você é o Freud dos Pampas. Olha, muito mais mistérios entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia, o avã psicanálise, me explica. Eu só sei que é fantástico, né? Puxa vida. Olha, que pariático. Esse programa é de muitas emoções. E não tem nenhuma outra, ó. Não. Nenhuma outra aqui. E depois de muitas emoções... Impressionante. Eu... Bem de semana que vem, sexta que vem, começam os shows de Roberto.